A apresentação da banda Grêmio Musical 12 de Outubro, da cidade de Conselheiro, Lafayette. Fundada em 20 de julho de 1988, o nome de seu maestro é Jesus Rosário de Melo. O nome do presidente, Otaviano Francisco Neves de Freita. O nome do músico mais novo, Samuel Faria de Marcellas, 15 anos. E do músico mais velho, Otaviano Francisco Neves de Freitas, de 92 anos de idade. Número de componentes no festival são de 15. Repertório será a canção, a sombra dos seus olhos, Trambuca e Fox, o Homem do Braço de Ouro. 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 Obrigado. 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 Eu convido agora o músico mais velho, Octaviano Francisco Neves de Freitas, e o músico mais novo, Samuel Faria de Marcelas, para receber a medalha e o troféu logo embaixo aqui do palco. Obrigado. 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 A próxima banda a apresentar no trigésimo festival de bandas de Consuelo Alfaete será a banda de música Santa Cecília, de São Gonçalo da Ponte, de Belo Vale. Obrigado.